Oi, amores! Olha, mochilas escolares que vocês pediram, kit com três peças, olha, assim, e mais, assim, e essa aqui. Então, sai R$ 65,00 o kit com três peças, ok, amores? A mochila, grande, e olha, o porta-lápis e a pequenininha aqui, de mão. Então, tem vários modelos, ó, várias estampas, vários super-heróis, tem de menino, de menina, então o kit com três peças sai R$ 65,00. E aí, se vocês quiserem com o carrinho, sai R$ 85,00, ok, amores? Aí no carrinho, R$ 85,00, olha, aí você escolhe o kit, põe no carrinho, eles põem no carrinho e fica R$ 85,00, ok, amores? Aqui no Shopping 900, e eles enviam por ônibus acima de 12 peças, né, amiga? É, envia por ônibus acima de 12 peças, foi o menor lugar de envio que eu encontrei pra vocês, ok, amores? Olha que fofo isso aqui, ó, é a mochila, o carrinho, olha que linda! Se quiser só a mochila assim, tem como? Só a mochila assim fica quanto? Fica quanto, amiga, só a mochila? Só a mochila? É. R$ 65,00, R$ 15,00, R$ 45,00, R$ 45,00. Ah, ó, se vocês quiserem só uma mochila sem ser o kit de três, fica R$ 45,00, ok, amores? Só uma mochila assim, olha, é em relevo, né, ou seja, em 3D, olha que fofo! Mochila em 3D, todas as mochilas aqui são em 3D, as mochilas, o kit, né, em 3D, R$ 45,00, amores? Muito linda, olha, tem... Olha que linda em 3D, então vocês vão amar, ó. A mochila, a lancheira e o estojo, olha, a mochila, a lancheira e o estojo, pessoal, vários... Tem de tudo aqui, de todos. Olha, gente, que fofo! Vou mostrar pra vocês o... Eles enviam por ônibus acima de 12 peças. Olha, em relevo. Só a mochila, vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Ó, só a mochila, R$ 45,00, o kit, a mochila, a lancheira e o porta-lápis, fica R$ 65,00 e com o carrinho, R$ 85,00, amores. Aqui o contato, contato e o endereço, pra vocês virem comprar. Vocês atendem pelo WhatsApp? Tem. É. Ó, elas atendem pelo WhatsApp. Só pra vocês fazerem a quantidade de pedido já, o quê, amores? Eles, eles quase não falam a nossa língua, então, é pra ser prático. Assistam o vídeo, perguntem os modelos que você quer, o desenho, o animado, o personagem. E já faça o seu pedido, eles enviam por ônibus acima de 12 peças. Uh, o reflexo aqui tá difícil de visualizar. Mas eu vou conseguir, vou conseguir pra você visualizar direitinho. Isso. Ok, amores? Pronto. Gente, eu amei. É muita coisa fofa. A criançada vai ficar encantada. Olha, que luxo. O material é muito bom, amores. Olha esse aqui da princesa Sofia. Tem de vários personagens. Pra vocês verem bem o relevo, né? Pra vocês verem bem o 3D deles, é muito bom. Ok, meus amores? Então, eles têm bolsas aqui também. Mas, aí eu, só pra mim deixar, somente os kits escolares, ok? Pronto. Já mostrei o contato pra vocês. Então, façam seus pedidos. Vocês que queriam mochilas escolares, aqui está. Beijos, até o próximo vídeo. Gente, hoje tá bem difícil de gravar aqui, de fazer vídeo aqui. Porque o pessoal tá repondo mercadoria. Ok, amores? Beijos.